Muito bem, disseste que estavas aberto para a vida. Pois bem, já que estás aberto para a vida, olha, vou-te convidar para fazeres uma consulta tarum. Desejoso, desejoso de ir, desejoso. Vamos lá, vamos sentar aqui. Pode sentar ali, por favor, querido. Então vamos lá. Vamos lá saber o que é que o F, F, gosta. O que é que tu gostavas mais de saber? Qual é a tua maior curiosidade? Desejoso, o que é que queres perguntar? Então vamos, vou perguntar se o meu 2020 vai ser um ano promissor, pronto, vai ser um ano bom. Espero que seja. Pronto, vamos ver então. Já que estamos no final deste ano, não é? Vamos ver como é que vai ser então este ano. Então queres uma previsão assim para o ano? Sim, assim, generalizada. Generalizada, vamos ver então. Vamos ver o que é que sai por aí. Portanto, a primeira carta é ganho e triunfo, estás bem encaminhado. Ai, que bom. Sucesso, portanto, o sucesso está aí. Novos planos, portanto, vão surgir novos planos. Vais ganhar dinheiro. Ótimo. Vais realizar parte dos teus sonhos, mas vais continuar a sonhar. Portanto, estás aí. Vitória. Meu Deus, eu acho que fiz a pergunta certa. Graças à tua energia, F. Que bom, que bom, que bom. Portanto, imperador, dinheiro, portanto, ideias e realização, graças à tua decisão, à tua energia, ao teu trabalho. Ótimo. É um ano. Para te conheceres melhor, portanto, temos aqui assim o Irmita. O Irmita, tu precisas mesmo, não é? Tu precisas assim de estar algum tempo contigo, sozinho. Sim, eu preservo muito esse meu tempo, sim, é verdade. Pois é, isso que te espera este ano. É um autoconhecimento maior. Bom. Tens aqui um desafio, portanto, tens aqui um julgamento, um desafio. Tens autoconhecimento, tens aqui o imperador, portanto, é a sabedoria. És uma pessoa que gostas de realizar, mas gostas sempre de estar a aprender, a aprender cada vez mais. Vais realizar vitórias, como eu já te disse, e vais ter novos planos, portanto, vão surgir muitas coisas. Vai ser um ano, sobretudo, para o autoconhecimento e para a evolução. Vai ser um ano muito, muito, muito bom, meu querido. Ai, que bom. Muito bom. Que bom, já fico muito feliz. Um ano de sucesso. Eu também, porque te evite aqui um ano maravilhoso. Portanto, vai correr muito, muito bem, meu querido.